Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está a guardar Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar É só despreocupa Despreocupa Despreocupa